Boa tarde galera, boa tarde a todos que me assistem e me acompanham no canal Roberto Fides. Mostrei mais uma floração a vocês aqui e eu cultivo dessa planta. Pois bem, eu cultivo essa planta aqui desde 2018, finalzinho de 2018. E o ano passado, em maio, maio não, perdão, em... Acho que é outubro, se não me engano. É, outubro, agosto, foi ali do meiado do ano pra frente, eu não me recordo o mês certinho. Né, eu vim aqui, fiz uns furos nela aqui, se não me engano foi três furos, tá. E ela veio com mais uma bratação aqui embaixo, ver se dá pra eu mostrar pra vocês aqui. Ó, isso aqui já é uma bratação nova que ela veio. Aqui veio outra, isso aqui já é uma outra bratação nova, esse bulbo aqui. E esse daqui também é um bulbo novo que veio com o furo, tá. Não ligue com a luminosidade não, porque é o horário que eu tô tendo pra fazer esse vídeo aqui. E, vê se eu acho um outro aqui, também. Esse daqui também, ó. Veio um, dois, três, quatro brotos novos. E, mais a frente aqui. Vê se eu acho a frente aqui. Com mais a frente, que é esse bulbo aqui, tá. Bem gordão, tá. Pega uma bainha aqui, vê se eu consigo tirar essa bainha. Não consegui não, tá seca já. Eu lia ainda, tá. E veio com uma espada, na frente. E veio essa floração aqui. De cor bem bonita. Segundo quem falou pra mim aqui, tá. Mensagem, tirar. E, tá aqui com duas floração. Cultivada em osso, tá. Se vocês rodarem o vídeo anteriores aí, lá ainda no ano passado, logo depois que eu fiz o furo. Que eu criei o canal. Eu vim cá mostrar o resultado dos furos que eu tinha feito, tá. É uma planta que enraiza bastante. Olha como que tem raiz aqui pra trás. Tá, tem bastante raiz bifurcada. Bastante bifurcada, bastante raiz. Muita raiz. As raiz são tudo pra trás. Mas tem raiz aqui de 30 centímetros, um pouco mais. Tomou conta do osso. Tá, que é uma canela de boi. Tá. Lembrando que pra ser cultivada em osso, tem seu osso bem seco, tá. Aquele osso tá bem curtido pela natureza. Não pode ser um osso novo. É, recém desossado, tá. Deixa, se for o caso. Enterra ele, deixa ele, a natureza desgastar ele. Com pelo menos uns seis meses, tá. Deixa ele quietinho lá. Curtir bastante. Tem que ser um osso bem, bem antigo mesmo. Tá, conforme esse aqui. E tá aqui a minha catleia com sua floração. Tá, a primeira floração, tá, dela. Primeira floração. Espero que a luminosidade e a câmera deixem vocês verem. É, trata-se de uma... É, bruno-bruno, tá. Uma catleia bruno-bruno. Bifolhada, tá. Como vocês estão vendo aqui. Todos os roupos são bifolhados. Cultivado aqui já há um ano e dois meses, praticamente. Não lembro a data certinha que eu plantei em 2018, mas um ano e pouco. Um ano e dois meses. Um ano e três meses. Um ano e dois meses, deve ter. Tá, tá aí. A floração dessa catleia. Ok. Eu vou pausar o vídeo e vou mostrar alguns botões que eu tenho em outras plantas pra vocês aqui. Aguarde aí. Pause vídeo. Pause vídeo. Falar aqui dessa Phalaenopsis. É, Alba. Tá, eu fiz um vídeo há um tempo atrás aí, mas eu não gostei da postagem do vídeo. Eu removi ele. Tá. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Ela tá com duas artes, né. Se eu consigo levar a mão aqui e mostrar aqui pra vocês. Pronto, aqui. Ela biforcou, né. A arte aqui que eu fiz a poda da arte. Uma tá aqui. E a outra também está aqui, ó. Caco foi cortado. E é onde ela biforcou. E deram essas artes. E vinha lá. Vinha era uma florir. Ainda tem botões aqui pra abrir. Tá. Não contei a quantidade de botões. Não torturei a planta. Mas ainda tá aí. E abrindo suas florações. Já estão com um mês. Um mês mais ou menos de floração já. Muito bonita. Linda pra caramba. Pra quem gosta da espécie. Tá. Aí abrindo suas florações. Aí abrindo suas florações. Muito perfeito. E eu tenho aqui embaixo aqui ao lado, né. Essa. Uma outra aqui que é branca pintalgada. Tá com. Com. A planta mãe e a planta filha. Com. Cada um com uma arte. Né. Só que eu não tô gostando da postura dela. Porque ela tá caindo alguns botões. Tá. Não sei o que que tá acontecendo. Tá caindo os botões. Que caiu. Os dois botões que tinha que passar. Que caíram. Só vê o sinalzinho deles aqui, ó. Caiu. E a planta filha. Deixa eu conseguir encontrar aqui. A planta filha tá aqui. Ainda. Não vejo sinal pra que esses botões caia. Né. Vamos ver se eles. Se eles consigam abrir aí. É branca pintalgada essa daqui. Também tá muito bonita. E aqui, ó. Essa câmera vai lá. Aqui, ó. No fundo aqui eu tenho uma carne. Que tá vindo com uma haste. Tá. Se conseguir tocar nela devagarinho. Tá. Aqui, ó. Com uma haste. Essa aqui é carne. Esperar ela desenvolver aí. E na hora que ela tiver com os botões abrindo sua floração. Vem cá mostrar pra vocês. Ok? Pausar o vídeo novamente. Vamos dar mais um intervalo aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Me aguarde aí. Pause vídeo. Aqui eu tenho um default de cor limão. Que eu não tinha mostrado aqui ainda. Essa planta levou um tombo aqui. Esbarrei nela uns dias atrás aqui com o bico da bomba. Acabei jogando ela no chão. E ela quebrou sua haste aqui. Tá? Bem embaixo aqui. E na segunda-feira passada agora. Eu vim aqui resolver tutorar ela. Eu vi que a haste ainda tava empenhando. No caso tinha caído na sexta. No sábado. E quando foi na segunda que eu lembrei de vir cá tutorar. Que eu achei que eu tinha quebrado e não ia aguentar. Aí quando foi na segunda-feira eu olhando aqui. Nossa. Acho que ainda dá pra levantar ela aqui. Vou ver se ela vai aguentar. E tá aqui ó. Tirei fotos. Botei lá no Instagram. Quem seguiu lá. Quem me segue lá. Deve ter visto lá. Então tá aqui ó. As pétalas ainda estão bem firmes ainda. Né? Talvez a claridade não vai ajudar pra ver. Mas tá aí ó. Tuturei. Vamos ver até onde vai essa floração. Né? E vou mostrar mais uma vez aqui o lado aqui. O outro aqui. Que parece com arco-íris. Né? Falaram pra mim aqui que vieram aqui viram. Parece com arco-íris. Muita cor. É. Bastante colorido né? Daqui que são três artes. Num bulbo aqui tem dois. E. Atrás desse limão aqui tem um outro aqui. Se consigo. Acha ele aqui. Devagarzinho. Ah mas vocês vão ver aqui onde ele tá. Eu não vou achar ele aqui agora não. Mas tá aí. São três artes. Um num bulbo. E duas num outro. Certo? Então esse é o vídeo que eu mostrei pra vocês de floração. Né? Vai ser compartilhado no decorrer do tempo aí. Então você fica atento ao canal aí. Que eu vou mostrar pra vocês. Ok? Então tenha uma ótima boa tarde. Uma ótima tarde a todos. Uma boa tarde pra todos. É. Não deixe de se inscrever no canal. Sinal sininho das notificações. Coloca lá pra todos. Que assim que publicar um vídeo aqui já vai. O YouTube já vai notificar vocês. Deixa o seu like e o seu joinha que é muito importante. É. Comente. Compartilhe. Nas redes sociais. Facebook. WhatsApp. E com os amigos que assim gostam de arquivos como o nosso. Ok? Uma boa tarde a todos. E até a próxima.